Fala rapaziadinha, tirando mais uma dúvida de vocês aí, quando você tiver em alguma loja aí de roupa, entre outras lojas, no GTA RP, mano, é muito chato pra quem grava vídeo ou pra quem faz lives, por quê? Porque nessas lojas tem músicas tocando, o som ambiente da loja tá tocando música e pega direitos autorais. E como você pode tá removendo essas músicas aí do jogo? Cara, muita gente quebra a cabeça, porque o que você faz? Muita gente faz isso, vem nas configurações da cidade, os caras vêm nas configurações da cidade, ó, tão configurando a cidade, eu vou aqui em configurações, vou em áudio, e cara, aqui não tem o que fazer, tá ligado? Você vem aqui, vai mudando aqui, e essa música não sai, e você não sabe o que fazer, você aperta F8, escreve som off, não sai a música, muita gente não sabe, mas cara, não é nessas configurações que você tem que ir, eu vou mostrar pra vocês aqui, aonde você tem que ir, eu vou entrar na loja aqui, tomara que não pegue direitos autorais, mas eu vou entrar na loja aqui, como você pode ver, pra mim não tá tocando nada, não tá tocando nada, por quê? Porque eu já desativei essa opção de som ambiente das lojas, cara, o que você tem que fazer? Você vem aqui no seu teclado e aperta P, você tem que ir na configuração do GTA mesmo, então cara, você vem aqui e aperta P, apertou P, você vem em configurações, percebeu a diferença das configurações? Não, ó, vou apertar ESC aqui, ESC, aperta P, é outro painel, você vem, aqui sim, você vem em configurações, vai em áudio, e aqui tá, ó, volume das músicas, quer ver? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, tu já vai sentir, vai escutar aí no fundo aí já a música. Aí, ó, viu? Já começou a tocar música, você vem aqui, volume das músicas, e baixa tudo, beleza? Baixou? Beleza, só apertar ESC, saiu, fechou, e não vai ter esse problema mais de entrar nas lojas aí e tocar as músicas, beleza? Espero que tenha ajudado vocês, rapaziada, se eu ajudei vocês, já deixa aquele likezão, comenta nesse vídeo aí que vai me ajudar demais, e se inscreve no canal aí pra tá apoiando a gente chegar nos 100k de inscritos, beleza? Então até o próximo vídeo, se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou tá tirando pra vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.